Tem 21, processo 48.500, 14.04.2011, 77. Recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo, participações e investimentos S.A. Em face do despacho 2.198 de 2012, que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para a colaboração do projeto básico da UHA Estrela, situada no Rio Verde, no estado de Goiás. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Em 18 de março de 2011, a Triunfo Participações solicitou o registro para a elaboração do projeto básico da UHA Estrela. Por meio do despacho 1.718, a SGH efetivou os registros como ativo, fixando o prazo de até 26 de junho de 2012 para a entrega dos estudos nos termos da resolução 412. Em 21 de junho de 2012, a empresa protocolou carta solicitando prorrogação do prazo para a entrega do estudo até 26 de junho de 2013, em virtude de dificuldades técnicas encontradas durante o levantamento de campo. Pelo despacho 2.198, A SGH revogou o despacho 1.718 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da UHA Estrela, em razão do descumprimento do prazo para sua elaboração. Segundo a nota técnica, ou seja, o ato que fundamentou o despacho, A SGH apresenta as justificativas alegando que a empresa não se enquadra como caso fortuito ou força maior e que não foram provocados atos do poder público, condição que permitiria a prorrogação do prazo então pleiteado. Tal decisão foi comunicada à empresa por meio de ofício da superintendência e, resignada a triunfo, protocolou em 19 de julho de 2012 recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 2.198, no qual reconheceu que não cumpriu o cronograma proposto e aprovado. A empresa, contudo, justificou que o atraso se deu em razões de ter constatado que o nível de água normal ajusante da UHA Estrela divergia do previsto no estudo de inventário, o que acarretou o deslocamento do eixo da usina e demandou a realização de novos estudos. A empresa solicitou tratamento isonômico ao dado em recentes decisões do colegiado em que, comprovado o atendimento ao interesse público, prorrogou o prazo para apresentação do estudo de inventário de projetos básicos. Em 16 de agosto de 2012, fundamentada na nota técnica 364, a SGH manteve a decisão constante do despacho 2.198 e encaminhou os autos para julgamento da diretoria, é o relatório, procuradoria. Há sustentação oral? Então, procuradoria. A procuradoria não foi consultada nesse processo, então a nossa análise aqui fica prejudicada. Recepciona-se do recurso administrativo, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Conforme consta do relatório que precedeu esse voto, o prazo para entrega pela triunfo do projeto básico da UHA Estrela, estabelecido no despacho 1718, era 26 de junho de 2012, ou seja, a empresa teve aproximadamente um ano e dois meses para realizar os estudos. O pedido de prorrogação de prazo solicitado pela recorrente não foi acatado pela SGH, pois esta entendeu que as motivações apresentadas não justificariam o pleito. A empresa argumentou ter constatado que o nível d'água normal de julgante da UHA Estrela divergia do previsto inicialmente, o que acarretou o deslocamento do eixo da usina e demandou a realização de novos estudos, atrasando o cronograma aprovado. No seu entendimento, a busca da otimização do aproveitamento foi a causa do atraso no cronograma, pois se seguisse o planejado inicialmente poderia finalizar o projeto no prazo, mas o resultado final não estaria aderente ao conceito de aproveitamento ótimo. Sob tal alegação, a SGH afirmou que a triunfo foi responsável pelo desenvolvimento dos estudos de inventário do Rio Verde, aprovados por meio do despacho 809 de 2011. O fato alegado pela empresa de que a análise mais aprofundada durante a elaboração do projeto básico e a conclusão de que o eixo deveria ser deslocado para a otimização do aproveitamento não implica necessariamente em dispêndio de mais tempo para a realização de estudos e para alterações necessárias no projeto. Destaca-se que a realização dos estudos do projeto básico para a construção de usinas hidrelétricas enfrenta uma série de condições de contorno que estão incluídas no prazo de 14 meses definido na resolução 412 de 2010. O artigo 3º, parágrafo 4º dessa resolução, estabelece os casos possíveis de prorrogação. E para a caracterização de caso fortuito ou força maior, é necessária a verificação de fato ou correspondência imprevisível ou de difícil de previsão que gera um ou mais efeitos ou consequências inevitáveis. No caso dos autos, é exigida a imprevisibilidade do evento, levando à impossibilidade da empresa de evitar ou impedir o atraso na elaboração do projeto com a qual se comprometeu. Entende-se, portanto, que a recorrente não apresentou qualquer ato ou fato que enseja a concessão de prorrogação de prazo para a entrega do projeto básico, pois não caracterizam casos fortuitos ou de força maior, mas, ao contrário, são condições que podem ser enfrentadas pelos interessados na elaboração de estudo de inventário e viabilidade ao projeto básico. A empresa solicitou tratamento isonômico ao dado em recentes decisões da diretoria colegiada, em que, comprovado o atendimento ao interesse público, prorrogou o prazo para a apresentação do estudo de inventário e projeto básico. A esse respeito, os exemplos apresentados pela recorrente não se assemelham ao caso em análise, conforme passo a expor. No caso que resultou na emissão do despacho 214 de 2012, a diretoria da ANEL concedeu prorrogação de prazo de 180 dias para a apresentação do projeto básico. A diretoria entendeu que a identificação de extensa caverna na escapa lateral adjacente ao local de implantação da câmara de carga de uma PCH exigiria a realização de estudos específicos, de forma a se avaliar adequadamente sua influência sobre o conjunto de obras previstas. Dessa maneira, conquanto a existência de caverna não caracteriza caso fortuito ou força maior, a complexidade de tal fenômeno geológico e geotécnico impôs aos estudos foi fato suficiente diante de suas peculiaridades para que a diretoria afastasse a aplicação literal do parágrafo 4º, artigo 3º de 343. No caso do despacho 422, a diretoria, para conceder último prazo de no máximo 30 dias para que a empresa entregasse o projeto básico revisado, considerou que o projeto básico estava na iminência de ser entregue, não havia outro interessado com registro ativo para sua elaboração, o empreendimento já possuía licença prévia, o empreendedor sempre havia sido diligente ao cumprimento dos prazos. A diretoria, contudo, ressaltou que essa prorrogação, em função das circunstâncias explicitadas, não deveria servir de princípio para outros casos. Já na decisão constante do despacho 538, não se tratou de substituição ou complementação de projeto básico, mas apenas de mera apresentação da via digital, tivemos até oportunidade de tratar dessa questão hoje pela manhã. A prorrogação de prazo para entrega das informações adicionais concedidas pelo despacho 536 ocorreu do fato de que o ofício com a solicitação de dados encaminhados a SGH continha endereço antigo da empresa. No momento em que o ofício foi devolvido pelos correios, a data para entrega de informações complementares deveria, no mínimo, ter sido atualizado, o que não ocorreu. Dessa forma, a diretoria considerou que o prazo concedido se tornou impossível de ser cumprido. Quanto aos demais casos citados pela recorrente, faz-se os seguintes esclarecimentos. O despacho 637 foi concedido a prorrogação de prazo para entrega de estudo de viabilidade da UHE Toro Chorel, em razão de atraso decorrente do desenvolvimento do Plano Estratégico Recurso Hídrico da Bacia do Rio Tocantins, Araguaia, que impactou na revisão de estudo de inventário hidrelétrico e na avaliação ambiental da Bacia Deográfica do Rio Araguaia. O despacho 1937, baseado no parecer 300, a diretoria prorrogou o prazo do registro ativo para a elaboração do projeto Basta PCH Lagoão, de forma a contemplar o período compreendido entre a publicação do despacho, que não concedeu o registro ativo solicitado inicialmente, a SGH havia aceitado a garantia de registro, até a concessão final do registro ativo, ou seja, 117 dias. E, por último, o despacho 2081 foi concedido prorrogação de 90 dias para entrega de estudo de inventário do Ribeirão Cumprido. O SGH considerou o pleito razoável após constatar que o prazo inicial para entrega dos estudos era de pouco menos de um ano. E, por meio do despacho 1718, o SGH efetivou os registros como ativo, fixando o prazo de 26 de junho de 2012, para entrega dos estudos nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da 412, de 5 de outubro de 2010. Assim, considerando que o prazo estabelecido para entrega do projeto básico era 26 de junho e que os argumentos apresentados pela recorrente não foram suficientes para justificar a prorrogação solicitada, a triunfo não atende ao disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da resolução 412. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0014.04.2011, de 77, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo Participações e Investimentos contra o despacho 2.198, de 2012, quem deferiu o pedido de prorrogação de prazo para a elaboração da UHE Estrela, situada no Rio Verde, no estado de Goiás, para numérito negar lhe provimento. É o voto em discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria proclama, então, que a diretoria decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Triunfo contra o despacho 2.198 e numérito negar lhe provimento. Próximo item.